Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês e hoje nós temos mais um vídeo da belíssima Fanny Fabiola. Ela vai estar interpretando uma canção do Elvis Presley, Can't Help Fall In Love. Essa música é lindíssima e na voz dela eu acredito que seja muito mais linda, né? Então tá aí mais um talento da Indonésia, quero compartilhar com vocês e tá saindo do forno agorinha, viu? Recentemente acabou de sair esse vídeo e quero compartilhar com você, tá bom? Vamos assistir comigo? Olha que linda essa música, gente, lindíssima essa música. Ai, que fofa! E aí E aí E aí E aí E aí Voz maravilhosa, mantap, no ar de aça. Ah, ela é linda. Que delícia ouvir a voz dela. Que delícia, ela é. Ela é linda, ela é tudo de bom. Ela tem uma voz maravilhosa, gente. Grande talento da Indonésia. Queria, em uma caixinha da Indonésia por compartilhar conosco esse talento maravilhoso. E aí E aí E aí Like the river's arms Shortly to the sea Darling, so it comes Some things are learned to be Take my heart Take my heart Love Mantap, mantap Why do you feel me like you? Fall in love with you For I can't say Fall in love with you Fall in love with you Ela é linda, 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 linda Cada vez que eu ouço uma música dela Eu fico mais apaixonada, assim, sabe? Eu gosto ainda mais da voz dela E essa música, gente, eu amo, né? O Elvis é o Elvis, né? E ela interpretando uma música do Elvis, assim, no tom dela É maravilhoso Eu só tenho a dizer muito obrigada mais uma vez Terima Cassi, Indonésia, por esse talento maravilhoso E eu quero agradecer vocês também Por terem assistido comigo esse vídeo belíssimo, né? Ouvindo a sua voz belíssima Da Fanny Fabiola Então, fica aqui o meu abraço Fica aqui o meu carinho a todos vocês Não esquece de curtir o vídeo, suca Se inscreve no canal se você não é inscrito E nós nos vemos no próximo vídeo Tudo de bom pra vocês, gente Tchau, tchau Tchau